Sem problemas. Vamo lá. Se disfarçar, ninguém vê, é o que importa. Primeiro? Tá. Já tô gravando. Você acha? Eu tô sempre dois passaprentes. Vamo lá. 부분 Fortune處. Cri detector喜 dafür que eu estou ninguées. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah ah. . . . Me churra, me churra Oh, 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 oh Tarde de estimate, like a brin-billy So high Oh, éper без yoksa Obnação não vai parar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. E ative o sininho.